E gente, olha, é muito comum, muito comum mesmo, na hora de alugar uma casa ou então um apartamento, o inquilino ter que pagar o IPTU. Apesar disso ser permitido, o responsável pelo tributo sempre será o proprietário do imóvel, viu? Por isso que é muito, mas muito importante mesmo. Quando você vai alugar um imóvel, seja ele comercial ou residencial, é importante negociar tudo certinho e deixar tudo registrado no contrato, viu? Vamos ver. Simoni paga o aluguel e o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, deste imóvel há oito anos. A cobrança do tributo está estabelecida no contrato e dividido em dez parcelas. Só não vem os dois primeiros meses do ano, que é janeiro e fevereiro, mas o restante a gente paga dez vezes do valor definido. Cada ano, igual o ano passado, foi dez vezes de 25. Esse ano não veio ainda, não sei quanto a gente vai ter que pagar. A Prefeitura de Rio Preto começou a enviar os boletos para o pagamento do IPTU 2019. Neste ano, serão 225 mil, 20 mil boletos a mais do que no ano passado, com reajuste de 3,74%. O pagamento poderá ser feito à vista ou parcelado. Mas e quem mora num imóvel alugado? A responsabilidade do tributo é do locatário ou do proprietário. Segundo este advogado, tudo vai depender do que foi estabelecido em contrato. Pode ser livremente definido entre eles quem deverá ficar com o encargo de pagar esse imposto. Lembrando que isso deve constar em contrato, caso conste no contrato que é responsabilidade do inquilino e este deverá pagar. Caso conste que seja do proprietário, o proprietário quer cará com a responsabilidade. Ele ainda ressalta que se o inquilino pagar o imposto e decidir sair do imóvel antes do tempo, esse valor pode ser negociado junto com a multa estabelecida. Quando ela já pagou integral o IPTU, quando rescinde o contrato antes do tempo, normalmente tem que se pagar uma multa ao proprietário. Então esse IPTU que pagou a mais, pode ser descontado da multa contratual. Antes de alugar o imóvel, é importante consultar o valor do IPTU para não ter surpresas. De preferência, consultar um advogado, se não tem experiência em contrato, e verificar o valor junto à prefeitura de IPTU para que não haja qualquer tipo de constrangimento futuro. Tudo que está combinado, a combinado não sai caro. Para consultar o valor do IPTU em Rio Preto, é só entrar no site da prefeitura, que é o riopreto.sp.gov.br. Os carnês já começaram a ser distribuídos no último dia 11, e o vencimento da primeira parcela está previsto para o dia 29 de março.